O dono de um Eclipse esportivo fala da paixão que sente por seu carro e se gostou do novo Mitsubishi Eclipse Cross. É com você Camila. E como eu disse anteriormente, encontrei um dono de Eclipse aqui em Fortaleza para perguntar o que ele achou do novo Eclipse Cross. Mas antes dessa pergunta, mais do que dono de Eclipse, esse Eclipse está zerado, parece que saiu ontem da concessionária. Inclusive a nota fiscal também está intacta, né? Quando a nota fiscal fica mais antiga, mas essa não, está até com a cor vermelha bem nítida, eu fico impressionada. Pedro, me fala primeiro, por que você foi atrás do Eclipse lá em 2008, comprou zerado, por que esse esportivo? Porque eu estava atrás de um carro esportivo que me desse muita adrenalina. Um carro, eu gosto de ir com os amigos e ir para o autódromo e dar uma volta brincando e sem perigo. Você acelerar e sentir adrenalina sem estar competindo só na brincadeira e como eu já fui várias vezes com o autódromo correr. E então, eu estava na dúvida se comprava uma SLK da Mercedes. Inclusive eu fiquei com a Mercedes anteriormente, a SLK. Aí depois que eu peguei o Eclipse, eu senti que é um outro carro. Você liga o carro e já tem um ronco, né? Você liga o carro, já sente o carro, o carro já fica com vontade de voar. O carro, você pisa, o carro voa mesmo. Se você não tiver munheca, mão para segurar o carro, ele te domina. Entre os destaques do modelo que fizeram Pedro se apaixonar pelo Eclipse em 2008 e ainda seguia apaixonado pelo carro, estão o aerofólio integrado, o porta-malas generoso para o esportivo, o teto solar elétrico, claro, a potência e tecnologia a bordo. E foi importar direto para o Japão. Quando você liga o carro, ele já acende a luz. O que mais me chamou a atenção quando eu saía no carro, todo mundo me parava, parava, parava. O que foi? Para dizer que a luz estava acesa. Não, isso aí já é coisa para chamar a atenção, que hoje em dia que eles estão exigindo, essa segurança que chama a atenção. Eclipse Cross. Falei na matéria anterior que eu ia vasculhar aqui um dono de Eclipse anterior para perguntar e agora eu quero que você me responda. E aí, gostou do novo Eclipse Cross? Ou pelo menos dessa associação do nome? Como é que foi aí essa recepção? O Eclipse é um carro que é tido como um carro veloz, um carro esportivo, o lançamento do Bachmann, um carro super veloz, competitivo. É melhor então que a Mitsubishi traga de volta o Eclipse, é original mesmo, né? Exatamente. Que volte a fabricar o Eclipse com essa potência, com esse carro esportivo que é. Eclipse Cross.